Entre encontrar o amor ou ser bem sucedido no trabalho, muitas pessoas preferem a segunda opção. Mas quando você foca somente na vida profissional, sua vida amorosa vai à falência. Com o tempo, você percebe que carreira e dinheiro não compram a verdadeira felicidade, que só pode ser conquistada por meio do amor. Aprenda a manter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida amorosa e não deixe que o trabalho lhe impeça de amar. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita.